Amor, desde o dia que você me pediu em casamento, eu me pego pensando por que a gente escolhe passar o resto da vida com outra pessoa e hoje de manhã quando eu acordei, fiz uma listinha dos motivos pelos quais eu decidi passar o resto da minha vida com você porque você será o melhor pai, porque você é sempre a pessoa com o maior coração porque você me surpreende, porque você dança mal e ainda acha que dança melhor do que eu porque mesmo eu sendo muito chata, você nunca desistiu de mim e mesmo você sendo um ogro, eu nunca desisti de você É a mensagem, eu nunca desistiu de mim e mesmo eu nunca desistiu de mim Nói mi a bebe do show, nói mi a bebe do show, show 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 Música Cada um com as suas manias De forma repentina passamos a dividir a mesma casa Sendo que o início foi uma verdadeira guerra Com o passar do tempo tive a certeza de ter encontrado a minha parceira de vida A minha princesa Música 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 Boa noite gente Queria agradecer a presença de todos Todos os familiares, todos os amigos Estarem presente nesse dia especial E poderem compartilhar da nossa felicidade Boa noite Quero agradecer a presença de todos E obrigada mesmo de coração Vocês são muito especiais pra gente A gente ama vocês Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Me comprometo a viver intensamente todos os dias a certeza de que escolhi você. Quero passar o dia seguinte ao seu lado, todos os dias, pelo resto das nossas vidas. Por onde Deus nos encaminhar ou por onde nossas escolhas nos levarem. Garanto empenhar meu esforço máximo para te amar, respeitar e de você cuidar. Hoje eu posso dizer que você me tornou o homem melhor, pois durante esse período amadurecemos juntos, aprendemos com nossos erros e acertos. Não poderia deixar de te agradecer por me proporcionar um dia como esse, que eu jamais esquecerei. Te amo e quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Eu quero viver com você. Te amo e quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Te amo e quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Te amo e quero passar o resto da minha vida ao seu lado.